Eu tenho o costume de, quando alguém entra na minha vida, eu pensar O que faria essa pessoa virei embora? É estranho, eu sei Mas com você não foi assim Eu procurei algum motivo e não encontrei nenhum Procurei algum indício de que você fosse embora e eu não encontrei nenhum Cada vez que eu passava mais tempo do seu lado, mais eu tinha certeza que você era a pessoa certa pra mim Você se encaixa tão certo na minha vida, que eu nem lembro como ela era sem você Eu te amo Eu te amo e eu prometo cuidar de você todos os dias Prometo sonhar os teus sonhos Sonhar os teus sonhos contigo Eu prometo ser o seu ponto de paz quando tudo estiver em tempestade Eu prometo ser o seu abrigo Prometo até tentar não enlouquecer com as suas manias de organização Eu prometo te fazer sorrir e te fazer feliz pelo resto dos meus dias Gagre podendo ser esses que são meus mastigados Eu me давай Eu hei me rasg아�耶 Eu me exigza Um deus Você é o meu mão E você me limpa O meu medo Eu me lembro E eu me lembro Você é o meu coração Eu myself Tchau. 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 Tchau.